Cristo já nos preparou Vem faminto tua alma saciar Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida sem a vir Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura, ele dá E também dá vida ao pão, que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem cear, vem cear, vem cear Vem cear, o mestre chama, vem cear Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear em santa luz Vem cear, vem cear Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear Música Música Legenda Adriana Zanotto